E aí pessoas, e aí pessoas, e aí vídeo sério hein mano, vídeo sério mano, vídeo sério rapaz, sem gracinha, sem gracinha, e o desastre de Yandere Simulator, tava todo mundo voltando a falar do dev de Yandere Simulator, não foi essa semana aí, e eu não sei nem o que foi, e não, porque, o que tem mais pra falar né, o que tem mais, o que tem mais pra falar, porque eu mesmo não faço ideia, porque, cara, tudo que eu já tinha feito. Esse cara, ele é bom, eu gosto dele, eu gosto dele mano, ele tem um descomprometimento com as pessoas, caba nojento, o cara comprou uma boneca mano, esse caba é louco, esse caba é louco, esse caba é doido, eu gosto dele, eu gosto dele, aí ó, rapaziada, como é que eu posso desenvolver meu jogo aqui, se eu não tinha uma boneca pra me comprar, ele investiu, ele investiu, no trabalho dele, pô, para ver, para ver, para ver, para ver o que ele fez, não viu o que ele vai fazer, o que ele fez, de novo né, porque ela voltou a falar dele do nada essa semana, por onde a gente começa, para você que não sabe, Yandere Simulator é um jogo de ação furtiva, no jogo, você joga com, Tá como Yandere, que é essa menina aqui, e você stalka em um menino, que é o seu crush, o ou senpai, eliminando qualquer garota que atrapalhe o seu caminho, porque elas são seus rivais, todas... O bom é que o Vito, o Gemma Plays, ele achou ruim porque o Mineirinho, ele tinha ganhado destaque com o vídeo dele, né, mano? E essa aqui, mano, que simplesmente uma reca do YouTube fez vídeo na época. Tentou conquistar o coração dele. E o Devil é um desgraçado. Mas só você pode ter, a ponto de você assassinar elas no ambiente escolar. E de tempos em tempos uma rival surge e você tem que evitar com que ela fique com o seu senpai. E se você não conseguir, o senpai vai aceitar a confissão de amor dela e acabou o jogo pra você. Game Over. Essa é a premissa do jogo. O jogo é simples e parece interessante. Não parece não. Não parece não. Aonde que parece interessante, mano? Oh, tu vai jogar um jogo aqui que tu tem que matar a rival do teu senpai. Aí o cara, nossa, meu Deus, era um sonho que eu queria jogar na minha vida todinha. Sempre que eu queria jogar um jogo desse. Nunca joguei esse jogo aí na minha vida. Então, do graças a Deus pra isso aí. Agora me pergunta se eu joguei um The Last of Us. Joguei isso. Se eu joguei um Far Cry todos. Joguei isso. Eu joguei um Assassin's Creed. Joguei... Eu sei que não é esses últimos... Esses últimos dois não é um exemplo. Porque praticamente todo jogo é o mesmo. Mas eu gosto. Mas eu gosto. Mas eu gosto. Mas é interessante. Aí é interessante. Aí tu vai jogar joguinho. Pelo amor de Deus. Eu já jogou um Moonlight. Moonlight é bom demais. Um Dark Souls. Ele nunca foi lançado. E provavelmente nem vai. Inclusive. Eu já fiz um vídeo há 5 anos atrás. Já falando que não ia lançar. E olha só. Eu estava certo. Tudo isso aqui teve tanta treta e polêmica. Que absolutamente ninguém mais acredita nele. É um projeto fadado ao fracasso. Que de pouco em pouco. A cada acontecimento. As pessoas confiam cada vez menos e menos. Inclusive pessoas que ajudaram financeiramente no projeto. Que acreditavam no dev do jogo. Então é aí que chega a pergunta. O que aconteceu. Esse aqui vai ser um vídeo. É mano. Imagina. Imagina. O cara do nada. Esse tudo era um marketing. Do nada todo mundo desiste. Ele vai lá e desenvolve simplesmente. O The Lost of Us 3. E todo mundo falando mentira. Que esse jogo voltou. E voltou com tudo. Cara. Que jogo foda. E André Simulator. The best game of the ano. Oxente. Eu misturei inglês com português. Eu estou ficando doido. Eu virei cartunizando. De completo. De tudo que eu consegui encontrar na internet. Que aponta. O fracasso do jogo. Ok. Início da história. Tudo se inicia com esse cara aqui. O seu nome é Alex. Ou podemos só chamar de Yandere Dev. Que eu vou usar aqui no vídeo. Psicopata da moleque. Em um belo dia. O Yandere Dev. Entra num site. Chamado Fortean. E posta o seguinte. Vamos discutir as mecânicas. De um jogo de Yandere Simulator. E no post. Ele escreve a premissa do jogo. Toda questão de escolher um menino. Estalquear esse menino. E matar quem te atrapalha. Nesse momento aqui. Ele estava tendo ideias. Para o seu futuro novo jogo. Yandere Simulator. E queria a opinião das pessoas do site. Ele ganhou mais de um milhão. Não foi de conto? Foi um sucesso. Foi um milhão de conto? A galera curtiu bastante. E ele nemou de fazer o jogo. O desenvolvimento se inicia. E o Yandere Dev. Cria um Patreon para o jogo. Ou seja. As pessoas podem mandar um dinheiro mensalmente para ele. Para ajudar no progresso do jogo. E em troca você ganha pequenas recompensas. E opa. Olha só. Quentinho. Saindo do forno. Uma build de teste do jogo. E aí foi assim que começou a explodir mano. Milhares de youtubers começaram a fazer vídeos sobre. E os vídeos davam bastante view. Porque era um jogo com uma temática diferente. Chamativa. Né? Uma menina que era abcecada por um menino. E tinha que matar as meninas e tal. E eu. Seu beat nesse tempo aí. Eu não aguentava não. Não tem condição não. Outro de youtubers. Eu assistia muito. Mas não dava não. O TED eu vi. Eu vi esse vídeo do TED. Viram que fizeram sucesso. E fazendo assim com que mais youtubers gravassem mais vídeos. E foi um total sucesso. Meu Deus. O Damiani faz tempo. Fala tudo certo para continuar. Uau. Pera aí. Esse jogo é legal mano. Ele me parece promissor. Eu vou pagar mensalmente para o dev. Para ajudar no progresso do jogo e tal. Disse a moleza. Incrível. Um jogo sem história nenhum. Para mim o jogo tem que ter história barão. Tem que ter história. Tem que ter ali ó. Nelso palpável. Nelso full alerta para você completar a missão. Tu vai para isso. Ali. Ali. Matou. Ali agora. Ali ó. Vai ali e mate. Vai ali ó. Agora vai ali na outra. Ai. Oxi. Ai. Eu tenho o que fazer. Eu vou limpar meu quarto que eu não faço. Pois é mano. Muitos fãs estavam acreditando no jogo. O YandereDev tinha inclusive um canal no YouTube. Onde ele postava várias atualizações do jogo. Novas mecânicas adicionadas. Planos para o futuro. Pegava feedbacks e sugestões. Tinha mano. Tinha simplesmente tudo para dar certo. Só que nada deu certo. E o que você vai ver a seguir. Vai ser uma série de drama e polêmicas. Não necessariamente na obra. Que foi o motivo para o desastre. E uma decepção imensa. E vários fãs se capearam o jogo. E não só com palavras. Mas com dinheiro também. Primeiro ponto. A demora para updates e conteúdo novo. Ok. Ok. A gente sabe que né. Se criar um jogo não é fácil. Os jogos demoram. Tem jogos que demoram aí mano. 3, 5, 10 anos. Eu ouvi uns caras dizendo. Uns produtores independentes. Dizendo que. Consegue refazer o jogo. Em menos de um ano. E fica melhor que essa bosta. Ou se eu não me engano. Fizeram isso. Ou mais. A gente entende. Até mesmo jogos que não são indie. Jogos AAA. Podem demorar esse tempo. Tá. E as pessoas foram acompanhando. Né. O progresso do jogo. Com postagens no blog. E vídeos no YouTube. Só que o problema é o seguinte. Se passaram. Dias. Meses. Anos. E as pessoas começaram a perceber. Que tudo demorava. Muito. E não tinha muito progresso aparente. Ele tava ocupado. Pelo amor de Deus. Tanta coisa. Demora. E as pessoas começaram a analisar. O código. Do Yandere Dev. E começaram a perceber. Que era simplesmente. Um lixo. Com linhas de códigos de alguém. Que simplesmente não sabe programar. Voltas e voltas. Desnecessárias no código. E tornando as coisas. Muito mais complexas. Do que elas deveriam ser. Inclusive. Tem um vídeo no YouTube. Em que vários programadores. Fazem uma review. Do código do Yandere Dev. No jogo. E essa é a reação deles. Quando eles abrem a primeira foto do código. Ok. Vamos começar a ver o engraçamento. Vamos ver quantos outros ifs que podemos ver. E tipo. É só o que tem. Ai porque só tem. Esse comando. Praticamente. Pra tudo mano. Então as pessoas chegaram e pensaram assim. Ok. 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 O cara não sabe programar o jogo. Parece que ele tá só aprendendo. A medida do que ele tá criando o jogo né. E cara. Isso é um absurdo. Porque tem pessoas pagando mensalmente né. Porque é só um atalho trouxa. Pra ele criar essa coisa. Que ele nem sabe. Se vai conseguir fazer o teu final mano. Porque esse código aqui. Não vai se sustentar. Entende? E o tempo ia passando. E passando. E o código não ia sendo otimizado. E as pessoas começaram a criticar ele na internet. E. Boom. Ou era ignorado. Ou o post era do nada deletado do Reddit. Ok. Acerte. Acerte. Quer criticar o homem? O jogo é dele? O jogo é dele barão. O jogo é dele. Ele faz o que ele quiser com o jogo barão. Apenas. Apenas. Se eu tô fazendo um jogo meu. O jogo é meu barão. Pô. Quer dar pitaco no meu jogo. Não. Vai nada. E tá. Tá. Ele não deve lidar bem com críticas. Mas. Beleza. Ainda há soluções. Como por exemplo. Ele não tem o que fazer sozinho né. Ele pode ter ajuda. Por que que eles podem ser um obstáculo mano? Ele prefere fazer as coisas sozinhas. Entendi. No site dele. Ele disse que já aceitou a ajuda de coisas específicas. Mas ele prefere trabalhar no jogo em si sozinho. Tudo bem. É compreensível. Ele que é o jogo do jeito dele. É o jogo é dele. É dele o jogo. Porque ele é o dono do jogo. E aí é que surge uma outra boa oportunidade. Tiny Build. A Tiny Build é uma editora de jogozinho. Caralho. Na moral. Não. Rapaziada. O que eu tava falando antes. Era ironia tá. Tem que ter gente falando. É Leozinho. Leozinho. Tem gente que é burra. Não sabe não. Ele disse que fez alguns jogos que vocês devem conhecer. Como Hello Neighbor. Hello Neighbor 2. Hello Neighbor Search and Rescue. Secret Neighbor. Hello Neighbor Hide. Tô brincando. Tem muito mais jogos. Eu já ia reclamar já barão. Falei. Tá aviçando? Coisa além desse. E aí chegou a Tiny Build. De Yandere Dev e os dois entraram num acordo. Apertaram as mãos e fecharam uma parceria. A ideia era que a Tiny Build iria ajudar a acelerar o desenvolvimento de Yandere Simulator. Já que tinha muita controvérsia de que né. Era só uma pessoa e essa pessoa não sabia programar direito. E com a Tiny Build isso tudo iria mudar. As pessoas ficaram... Mas a Tiny Build chegou pra atrapalhar ele. Barão. Que o jogo é dele. Felizes. Só que o que rolou foi. Tempos depois. O contrato foi cancelado por parte do Yandere Dev. O Yandere Dev simplesmente não permitia que outras pessoas mexessem no seu código. O que ele queria fazer exatamente do jeito dele. E isso só mostra como o Yandere Dev é horrível em acertar críticas cara. Porque era uma ótima oportunidade pra melhorar. Eu acho que provavelmente ele não queria mostrar. Tipo. Que ele não sabia o que ele tava fazendo. Ele já tinha começado a ganhar dinheiro. Ele não queria expor. E acelerar a produzir o jogo. Eu não sei mano. Se isso tivesse continuado né. A parceria mantida até hoje. Talvez hoje em dia o jogo já teria lançado. Mas aí né. Não sei mano. Supostamente também as pessoas não pagariam mais pra ele no Patreon. E também não teria mais tantos vídeos no YouTube de updates. Que pegam milhões de views né. Será que ele quer possegar ao máximo? Negar dinheiro. Desconfio que sim. E tipo. Ele tá bem longe de terminar. Eu sinceramente não sei exatamente como tá hoje. Mas por exemplo cara. Boa parte dos modelos que tão dentro do jogo. São assets que você pode comprar na internet. Ah mano. Ele não tem nenhum trabalho de criar os próprios modelos. A maioria. Se não todos. São apenas comprados por alguns dólares nas lojas. Além de alguns que ele simplesmente pegou na internet. Robo. Robo modelo boneco. A gente não deu crédito. E as pessoas reclamaram que foram roubadas pra ele. Ele inclusive já veio em público e disse assim ó. Ah mas isso é normal. Quando o jogo tá em fase de teste. E depois os modelos vão sendo substituídos. É só pra testar ok. Ah é pra testar. E dizer ele que hoje em dia só tem assets originais ou que foram comprados. E ele ia removendo de pouco em pouco os assets que ele copiou. Caso o autor desse asset específico reclamasse. Mas é muito doido né. Porque tipo assim. Se reclamaram. Caso reclama. Não quer dizer que ele não deveria fazer isso né. Porque ele tava soltando builds de teste pro público. E ainda ganhava dinheiro com o desenvolvimento. Como eu disse no início. O jogo contém várias rivais. Meninas que querem roubar o coração do seu senpai. Não. Porque o senpai. Termina o que ele fez em todo esse tempo. E mais uma coisa mano. Depois de tanto tempo do pessoal esperando né. Lançar a Ossana. Lançar uma demo. Qualquer coisinha. Durante esses quatro anos aí. Surgiu uma equipe pra criar um jogo inspirado em Yandere Simulator. Aí ó. Meu Deus do céu. Love Letter. Chamado The Love Letter. My True Feelings Project. Enfim. O jogo foi cancelado. Por conta de várias controvérsias da equipe. Que não é do nosso interesse agora. Mas o que é maluco é. O jogo foi anunciado em julho de 2020. E a primeira demo com a rival Ossana. Foi lançada um mês depois. O que me parece aqui. É que o Yandere Leve. Aí ó. O jogo foi feito em um mês. Muito melhor do que o cara. Ele ficou com medo né. De que as pessoas estavam começando a fazer substitutos. E simplesmente ordenou o jogo deles a fecharem. E lançou rapidamente no outro mês logo. Uma demo. Ou seja. O que parece. É que ele já poderia ter lançado a demo com a rival pronta. Muito tempo atrás né. Ou pelo menos sem pronta. Aí tava enrolando. Pra mostrar alguma coisa pra internet. Mas ele só enrolou. E enrolou. Porque né. Tanto faz. E daí. Não tem nenhuma competição. E aí. Quando surge uma. É que trincante por que gol. O jogo é dele. O jogo é dele barão. Essa ameaça né. Exatamente um mês depois. Ele lança algo. Esse cara é bom mano. Ele é o novo Charles Darwin. Ele é simplesmente. O novo Charles Darwin. Pra quem não tá ligado na teoria da evolução. O Charles Darwin. Ele fez. Escreveu a teoria da evolução. Mas ele era muito religioso. Ele sabia que se ele publicasse aquele negócio ali. Naquela época ia dar ruim. Porque a igreja mandava em tudo. Aí ele poderia se lascar todinho. Nessa brincadeira aí. Aí ele falou. Eu vou lançar agora não. Aí guardou. Aí um cara. Wallace. Eu não vou lembrar onde ele era não. Ele também desenvolveu. Ele chegou a mesma conclusão que o Darwin. Tá ligado? Aí ele falou. Barão. Hum. Aqui ó. Seleção natural. Então acontece. Realmente. 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 Aí ele descobriu que Darwin já tinha feito uma pesquisa sobre. E mandou uma mensagem pra Darwin. Aí Darwin pensou. Barão. Se eu não soltar essa teoria da evolução agora. O cara vai soltar e vai pegar meus créditos. Aí ele foi lá e soltou. Foi do mesmo jeito. Ele falou. Epa. Não lança não que eu vou lançar. Aí ele foi lá e lançou. Aí eu falei do outro. Isso no mínimo é esquisito. Inclusive essa demo que ele lançou um mês depois. Tá toda bugada. Tem um vídeo no YouTube de 12 minutos. Só mostrando alguns bugs da rival Osana. Ok. Tudo bem que é uma demo. Mas mesmo assim. É muita coisa. Parece que foi feita a pressa. Ah. Aí é porque ele não queria lançar. Pô. Não tá em desenvolvimento não. Você fica pedindo as coisas aí ó. Como é que eu vou mais trabalhar desse jeito. Sabe. Mas ok. Ok. Vamos pensar aqui. O que é que eu mais pode estar desacelerando. O que é que eu mais pode estar desacelerando. O que é que eu vou mais trabalhar. O que é que eu vou mais trabalhar. O que é que eu vou ser criticando mano. Então a gente vê o que o próprio Yandere deve falar. Vamos. É porque a galera fica mandando e-mail pra ele. Ele fica lendo. É porque... Ah tá explicado pô. E você... Ô meu. Você fica mandando e-mail pro cara mano. E-mail. É culpa é de vocês. Aí ó. Sim. Ah tá explicado. Não. Faz total sentido agora. Acaba de dizer que a quantidade de e-mail que ele recebe. Custa horas do dia dele. Vai é? Porque ele precisa ler os e-mails de criança. Mas custa mesmo. Custa mesmo. E isso atrapalha o progresso do jogo. E tá certo. Uau. Isso não faz o menor sentido. Olha só que ele treina. Ele moderar o subreddit dele. Só que ele treina. Desaprovando e desaprovando. E deletando vários posts e comentários. Quando ele tem moderadores pra fazer isso. E também existem diversas reclamações de que ele fica horas exclamando em plena Twitch. Ele fazendo live. Quando ele tá trabalhando no jogo. Ah gol. Mas ele tem que... Oxe. Ele tem que passar 24 horas trabalhando barão. Ele dedica as horas dele pra ler os e-mails. Tu acha que ele vai... Ixi. Deixa ele jogar o Red Dead Remixor dele dele. Aí barão. Tem um tempo de descanso ali. Lazer né. É. Então. Sim. Eu concordo com você. Você tem razão. Mas como eu quero ganhar na argumentação. Eu vou deixar um clipe dele aqui falando pra um viewer dele se matar. As long as somebody is in your... Your party. Your fucking retard sold out. Go fuck yourself dumb shit. Ok. Outra coisa. Vamos lá. Vamos falar do jogo em si. E todo o problema em volta dele. É. Se você parar pra pensar. Mas aí... Não tem como defender não barão. Aí é foda. Onde a luz... Não tava nem defendendo. Tava só brincando. Eu tava só brincando. Gol por favor. Não me cancele. Os ensinos médio fazem uma espécie de massacre na escola. E tiram fotos das calcinhas dos outros. Além de muita sexualização desses estudantes. Ok. É esquisito. Me... Tipo assim. Os alunos não tem 18 anos então. Porque eles estão na escola. Me... E a galera começou a linkar com o passado de Yander e Débio. Porque ele não tem um passado muito legal. Ele antigamente era conhecido na internet como Eva Zephon. E as pessoas já encontraram posts antigos dele na internet. Dei ele por exemplo. Pedindo ajuda de como passar de um nível de um jogo. Em que você está... Menina de 12 anos de idade. Chamada Manaka. E também já escreveu inúmeras fanfics no Forti... Mano. What the fuck? Mano. E como é que... Mano. Relacionados a escravo sexual. E outras histórias eróticas. Então com tudo isso. Quem quer fazer um jogo desse também, pô? A internet já tava meio... Putz. Com tudo que tava caminhando. E chegaram a perguntar pra ele. Tipo assim. Qual que é a idade dos personagens? E ele responde. Todos têm 18 anos de idade. O que não faz nem sentido. Mas tudo bem, né? Porque eles são na escola. Eu não sei que todo mundo é repetente. Só que em um post do blog dele. Onde ele fala sobre uma polêmica aleatória. Que surgiu de um rumor. Que a... A resposta dele sobre o rumor. De ele querer abolir a idade de consentimento. Meu Deus do céu. Aparentemente, né? Ele quer abolir a idade de consentimento. E ele diz o seguinte. Algumas pessoas se desenvolvem mentalmente em velocidades diferentes de outras. E isso significa que uma idade de consentimento não funciona pra todos. Por exemplo, algumas pessoas podem estar mentalmente desenvolvidas o suficiente pra fazer sexo aos 18 anos. Mas outras pessoas podem não estar mentalmente desenvolvidas o suficiente pra tomar essa decisão até os 19 ou 20. Então, vamos botar pra cima, então, né, porra. Idade de consentimento, vamos botar pra cima. Idade de consentimento, não sei lá fora. Mas aqui é 15? É 14, 15 anos aqui. E tipo assim, mano. Deu muito pra ver que ele queria usar um exemplo de 18 pra baixo, né? Tipo assim, ah, algumas pessoas podem estar prontas pra transar, mesmo sendo menor de idade. E lembrando que ele diz... E aqui com 14, né? Tá liberado. A pessoa de 50 anos namorar. Vai ser julgado pela sociedade? Vai. Tá errado. Não tem que ser julgado mesmo. Psicopata dele. Mas! É que se eu quer falar. É que se fuder. Durante uma conversa com um fã do jogo, e nesse post ele escreve que... Eventualmente, a conversa de alguma forma mudou para o tema de abolir a idade de consentimento. E essa foi a primeira vez na conversa que realmente senti que havíamos chegado a um assunto... Intelectualmente envolvente. Intelectualmente envolvente. Ele é psicopata. Intelectualmente envolvente. Enfim, mano. Eu chuto aqui. Por esses motivos de ser no ambiente escolar, ter massacre, Cri e sexualização, o jogo foi banido da Twitch. É, basicamente, impossível ser bom o jogo lá. E se você streamar, você é banido junto com o jogo. O Yandere Dev... Eita, você não consegue streamar não na Twitch, não. Ele já disse que o jogo é para maior de 18 anos de idade. E isso é óbvio, né? Porque os tópicos são adultos. E eu acho até engraçado, mano, porque eu entrei no servidor Discord dele, E ele quer tirar o máximo de comportamento infantil de lá. Tanto que algumas regras são... Não pode falar em letra maiúscula. Não pode colocar emojis fofos no final de mensagens negativas. Não pode usar emojis que são usados em cheatposting. Não pode terminar frases com um traço. Não pode falar bro. E não pode falar ok depois que alguém manda um textão. Enfim, essas são algumas regras. Mas sei lá... Eu até vou ter esse regras na minha vida, esse jeito mais aí, mano. Quando ele escreveu um montão, não pode responder ok, não. Pô, desgraçado. Ah, né, mano? Se ele não quer crianças no chat, né? Ou melhor, pessoas que se comportam igual crianças, né? E o jogo é mais de 18 anos. Porque ele só não proíbe crianças de entrarem no Discord dele, sabe? Até porque tem muita coisa esquisita lá. Como ele falando que não quer nude seus, A não ser que você se pareça com isso aqui. E manda uma arte em NSFW. Pois é, ele tem uma estranha atração pela Samus. E se imagina pegando e beijando. Aliás, eu acho que não tem mais. Mas existia um bote que escrevia frases aleatórias Que o Yandere Dev já falou em algum momento. E todas as frases são sexuais. Pois é, são bem estranhas. E aí, mano? É agora que a gente chega na maior maluquice. Recentemente, aconteceu algo muito polêmico. Que já não passava tanto de polêmica. Ah, é isso aí, é isso aí, né? Eu acho que é isso aí. Porque a galera voltou a falar do nada. Provavelmente deve ser. Realmente, agora tem mais uma e muito doido. E foi basicamente o fim do cara. Vamos começar. Vou explicar direitinho o que rolou, mano. Uma youtuber chamada Ellie postou um vídeo Em seu canal do YouTube De uma conversa do Discord em chamada Entre o Yandere Dev E uma outra menina aleatória De 16 anos de idade. E tem trechos do tipo assim Ela pedindo pra ele ligar a câmera E ele diz Pois é, você ouve isso e fala Uau, não é possível que isso está acontecendo. Um cara de 35 anos de idade Conversando dessa forma com uma garota de 16. Que inclusive, spoiler pra vocês, tá? Pra matemática aí, mano, te ajudar aqui. Ele começou a criar esse jogo, né? Aquele primeiro post lá no Fortune Quando ela tinha apenas 7 anos de idade. Pois é. Ele é psicopata, mas os assuntos Você acha que eu sou um cara mau Por falar com você? Ah, parece ser um psicopata mesmo, tá falando Ele é, né? Ele é Ou seja, no contexto que a gente tem Ambos sabem muito bem Que não deveriam estar fazendo isso Mas eles continuam fazendo, cara Eu não sei que tipo de conversa eles tiveram antes Ou tiveram depois Mas é esquisito no geral, rapaz. O cara é um pokémon, o cara é um pokémon Não seja fofa Ai, tive que lascar E aí, mano, só vai piorando E piorando E piorando E aí, mano, esse maluco é doente, mano Mano Eu não vou colocar o resto da conversa aqui Mas ela depois até pergunta se ele é virgem E ele fala Por quê? Seria patético se eu fosse? Você quer roubar a minha primeira vez? Você começa a dar os braços e os braços para as crianças Antes de se tornar 18 Não é como, sabe, uma pessoa faz isso para um filho A própria criança faz isso para si Mano Meu Deus, mano Não é como um adulto pode ir para um filho E castrar um espelho de magia Que lhe dá os braços Haha, eu tenho que ser realizado Mano, como é que chega num assunto desse, velho? Eu lhe dei braços E o filho está tipo Não A própria criança faz isso para mim Eu gostei da atenção Eu gostei Eu gostei Pois é, mano É um papo de doido, assim Ainda mais para você com uma menor de idade Papo de doido Você vê essa conversa e pensa Cara, parece muito que essa garota é inteligente, né E está tentando arrancar alguma coisa nele Alguma frase esquisita Porque eu não dei todo o contexto para vocês Mas boa parte das coisas É ela que vai puxando os assuntos E ele vai respondendo Enfim, acontece que Essa menina que estava na cal com ele Caravou tudo Ah, era o Haluka, caralho Bravo E essa amiga disse que faria um vídeo E isso chegou nos ouvidos de Yandere Dev E ele ficou apavorado Dizendo para ela assim Por favor, diga Eu menti Nada foi real Eu pedi para o meu amigo usar uma voz de IA do Yandere Dev Para a menina que grava chamada inventando uma desculpa para a amiga dela não fazer nenhum vídeo É a voz dele Por favor, não solta nenhum vídeo Essa evidência é tudo falsa Isso é o Yandere Dev falando, né Para a menina que ele estava em cal Para essa menina falar para a amiga dela de não postar o vídeo O cara Cara, se lascou todo Mas não foi o suficiente E o vídeo foi postado E é claro que deu ruim para o Yandere Dev, né Ficou uma polêmica imensa Mas aí surge uma outra coisa, cara Vamos lá Só para recapitular A gente tem só três pessoas nessa polêmica A menina da cal E a amiga, né A menina da cal Apareceu no Reddit com um textão muito grande Basicamente defendendo o Yandere Dev Dizendo que fez perguntas estranhas assim Para ouvir respostas estranhas Porque queria gravar Para usar no soundboard E ela também gostava de compartilhar essas respostas com os amigos Porque achava engraçado Só que uma dessas amigas, né Que ela compartilhou Era essa Ellie Que levou tudo muito a sério E fez aquele vídeo Dizendo que a amiga estava sendo assediada e sexualizada Enfim, aí não dá para saber Se ela realmente só tirou de contexto Ou se ela só não sabe que foi assediada Porque ela só tem 16 anos de idade, né Mas com tudo isso Ah, mas é burracinho Muitas pessoas que trabalhavam no projeto Decidiram se distanciar Porque, é claro, né Ninguém queria estar associado a esse cara, mano Inclusive a dublador Rapaz, eu não queria, não A autora da personagem principal Decidiu sair também E abandonar o jogo Ou seja Deu muito ruim E aí, cara O que aconteceu foi? O Yandere Dev Ele fez um post-invlog dele Que é imenso Mas eu vou resumir para vocês Resuma Ele basicamente disse que sim Ele conversou com a menina, sim E aquilo realmente era ele E que inicialmente Ele não tinha visto nenhum problema Em conversar com uma fã do jogo Mesmo sabendo a idade dela E ele ficou muito, muito confortável Tá ligado? E começou a falar com ela Da mesma forma que ele falava Com os amigos dele Em fazer piadas vulgares Falar besteira com os amigos e tal E completa dizendo que isso foi errado E não tem desculpas E ainda admite Que ela flertava com ele E às vezes ele parava ela E às vezes ele só Deixava ela flertar com ele E que isso foi errado também Enfim Aí no final ele completa com Estarei doando mil dólares Para uma organização Que Rapaz, se fuder, mano Rapaz, se fuder Esse cara, mano Dá cuidados aos sobreviventes De abuso Que eu não entendi Qual foi o propósito disso Se ele, né Que ele diminuiu a culpa dele Ou basicamente Eu enxergo isso Como se fosse, né Admitindo que ele realmente Fez aquilo, né Tô errado Mas eu vou ajudar, ó Presta atenção É porque ele, né Doou justamente Para uma causa de assédio E quatro dias depois, mano De tanta treta E tanta galera Saindo do projeto Ele posta o seu provável Último post Que, de novo É imenso Mas, resumidamente Ele vai dar um tempo do jogo Por um tempo indeterminado Ai, ai E... Uau, foi uma longa jornada Até aqui, hein Desde o começo do jogo Os dias de glória De vários youtubers Gravando e falando bem do jogo Porque realmente Era uma premissa Interessante e diferente E os vídeos iam muito bem Pegavam muito a ver A galera falando muito do jogo E ao longo dos anos As coisas foram só piorando E piorando E piorando com o tempo Até a gente chegar Aqui Pois é Olha como é que a gente tá aqui Diversas acusações De inúmeras coisas E uma lista Tão grande De polêmicas Que tem uma própria página No site do jogo Falando sobre literalmente Todas elas Todas Respondendo tudo o que tinha E isso não era pra existir Isso aqui não é comum, mano Mas, existe E agora Eu acho que Yandere Simulator Vai ficar só na memória Pois é Mas, é Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo E se gostaram Por favor Deixa um like Me ajuda bastante Já deixei E a gente se vê por aí Fechou? Então até a próxima E falou Esse cabe é doido, mano Esse cabe Esse cabe é doido, mano Gazadeus, gazadeus Nunca joei esse jogo aí Nem irei jogar Tô mais jogar o Assassin's Creed De novo que lançou Eu, Arão, acabou Eu, Arão, acabou Eu, Arão, acabou Eu, Arão, acabou E aí